Música Não dá pra esconder o que eu sinto com você, Ará Não dá, não dá, não dá, não dá Não dá pra esconder o que eu sinto com você, Ará Não dá, não dá, não dá, não dá Só sei que o corpo estremece, a pena de sol me desce Inconscientemente a gente dança As mãozinhas entram e balançam quando passam por trás Só sei que o ar aqui tá bom demais Não dá pra esconder o que eu sinto com você, Ará E não dá, não dá, não dá, não dá Não dá pra esconder o que eu sinto com você, Ará Não dá, não dá, não dá, não dá Só sei que o corpo estremece, as pernas só me descem Inconscientemente a gente dança As mãozinhas entram e balançam quando eu passei por trás Eu só sei, só sei que o araqueta é bom demais Vamos lá, vamos lá E aí, o, e aí, o, balançou E aí, o, 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 dança Eu sei, eu que me balancei, vivei, o araqueta me fez dançar Bota as mãozinhas, barulha Eu sei, eu que me balancei, vivei, o araqueta me fez dançar Bota as mãozinhas, bota as mãozinhas, vem Eu, 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 eu Eu danci, eu quebrei, balancei, vivei, o ar a que tu me fez dançar Bota as mãozinhas, faroá Danci, eu quebrei, balancei, vivei, o ar a que tu me fez dançar Vem, 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 bota as mãozinhas, vai, vai Ye-oh, ye-oh, vai Ye-ah, ye-ah, oh, ye-ah, oh Ye-oh, ye-oh, ye-ah, oh, ye-ah, oh Era que ta mau de maaaz accusa